Como você era há 10 anos atrás? Muito se passou desde o primeiro anúncio de Final Fantasy XV. Para quem não consegue lembrar, a primeira aparição do jogo foi em vídeos feito na E3 de 2006. Na época, o jogo ainda era chamado de Final Fantasy Versus 13, e era um anúncio para a Playstation 13. Uma ideia que foi remodelada diversas vezes ao longo desses 10 anos. Ao longo dessa última década, o jogo sofreu com diversas mudanças, como a troca de direção, de nome e de plataforma. Mas será que essas mudanças foram bem-vindas? Final Fantasy XV mostra o que veio logo em nossa tela inicial, com os seguintes dizeres. Um Final Fantasy para fãs e novatos. O jogo assume a causa e não nega se esperar nas fontes ocidentais de jogos de RPG com o mundo aberto, como Skyrim ou Fallout. Além de manter suas mais fervorosas tradições orientais, que fizeram a série ser mundialmente conhecida. Na trama, conhecemos Noctis e seus amigos. Noctis é o príncipe de Lucis, em uma jornada rumo ao seu casamento com Luna Freya, princesa de Tenebrae, para unir os estados em guerra de Lucis e Niflheim. Para completar esse objetivo, Noctis conta com seus amigos inseparáveis, Gladiolos, Ignis e Promptor. E partem em uma viagem de carro para atravessar o continente, até encontrarem sua futura esposa. O quarteto de personagens são os únicos controláveis no jogo todo, ao contrário de tantos outros jogos da franquia, onde estranhos se encontravam e lutavam contra um mal maior. Aqui, os amigos se conhecem de tempos e são realmente inseparáveis. Ao assistir o anime intitulado de Brotherhood, acabamos conhecendo um pouco mais de cada um. Durante o percurso de Noctis e seus amigos, o reino de Lucis é tomado pelo império vilanesco de Niflheim, onde o pai de Noctis, o rei Regis, é assassinado. História essa contada no filme de animação Final Fantasy Kingslave, essencial para entender completamente a trama. Além da corporação maligna do império e tramas políticas, o jogo também conta com um dos melhores vilões da franquia em muito tempo. Ardyn Izunia, o chanceler do império de Niflheim, aparece e reaparece diversas vezes no caminho dos personagens, surpreendendo a todos com a sua imprevisibilidade de acontecimentos. Falar mais aqui vai estragar a surpresa. Um dos grandes diferenciais do jogo agora é a locomoção. A turma de Noctis possui um veículo, isso mesmo, um carro, no qual controlamos para os pontos-chave do mapa, como cidades, postos de abastecimento e estacionamentos de fast travel. Cada cidadezinha possui um restaurante e algumas outras coisas. A locomoção do carro pode ser feita pelo próprio Noctis, ou automaticamente por algum dos amigos, onde apenas observamos personagens interagirem entre si. Se resolvemos estacionar o carro para verificarmos o mapa e corrermos tempos demais em busca de aventuras, fará com que os personagens se cansem, pedindo por comida e uma boa noite de sono. Você poderá batalhar durante horas, mas se você não parar em um ponto para dormir, de nada adiantará, pois o jogo só irá aumentar o nível dos personagens através das suas dormidas em tendas ou hotéis. Outras mudanças que o jogo tem são feitas com um mundo aberto. Agora, ao pararmos em restaurantes, por exemplo, o melhor a se fazer é pedir por informações sobre o local, para assim os personagens terem em seu GPS todos os pontos liberados do mapa, como baús contendo os itens secretos, plantas, comidas e materiais para absorção de magias, além de imersões secundárias e missões de caça. Todas essas batalhas funcionam de uma maneira muito simples, mas eficaz. Desde o episódio dos CAE, ou demo liberado de Final Fantasy XV, a Square parece ter escutado os fãs, pois algumas pequenas mudanças foram feitas na mecânica de lutas. Agora, Noctis poderá atacar, defender e esquivar-se e trocar de arma ou magia em qualquer momento da batalha. Noctis é o único que controlamos com 100% de precisão, mas ele pode optar por escolher ataques em conjunto com seus amigos apenas no pressionar de um botão. Além disso, o diferencial de Noctis é o chamado Warp Attack, ou Ataque de Transição. Esse ataque permite com que Noctis saia teletransporte através de apenas um toque no botão triângulo no PS4, seja para longe ou para perto dos inimigos. Se segurarmos a mira no inimigo e pressionarmos o botão de ataque de transição, Noctis atacará o inimigo da distância que estiver, lembrando que quanto mais longe, mais dano esse tipo de ataque irá causar. Além disso, temos itens e magias que podem ser usados na briga, sem maiores problemas. As magias agora são criadas e não aprendidas. Existem fontes do mapa do mundo que podem ser absorvidas por Noctis, e teremos assim um menu no qual poderemos fabricar ataques mágicos, mesclando-o com itens. Poderemos, por exemplo, obter uma bola de fogo com um poder de veneno, ou um ataque de gelo com energias elementais que podem ser refinados em feitiços, passados para os amigos do Noctis. Além de magias de dois tipos e feitiços, temos também diversos armamentos para a customização de todos os personagens. Adagas, espadas de uma e duas mãos, armas pequenas, armas de fogo, além da possibilidade de aumentarmos o nível dessas armas, assim que levarmos as mesmas até o ferreiro Cid, clássico personagem da série Final Fantasy. Todas as batalhas do jogo servem para ganhar experiência e fortificar o seu personagem, mas além disso temos também os pontos de PA, os pontos de atributo. Esses pontos poderão ser gastos em uma mecânica parecida com a do Final Fantasy X, ou qualquer jogo de mundo aberto da Ubisoft, em uma esfera de habilidades que irá se abrir, e pode ser liberada conforme o jogo se passa. Quanto mais PA ganhamos, mais habilidades dessa esfera a gente pode abrir, como aumento de velocidade, aumento de ataques, vitalidade, velocidade de ataques de grupo, etc. E além disso tudo, cada um dos quatro personagens tem uma habilidade específica. Por exemplo, Noctis é um enzímio pescador, enquanto Prompto é o fotógrafo da turma. Temos também o cozinheiro e o caçador de itens. Todas essas habilidades se unem e servem para instigar o jogador a procurar por mais itens pelo cenário, visto que todas elas irão servir para fortificar o personagem e também o nível do quarteto. Além disso, é a primeira vez que o jogo recebe legendas em português do Brasil. A localização está ótima e parece ter sido feita com muito cuidado para não parecer piegas, soando mais como uma tradução feita por fã do que algo mal feito, como vemos em diversos outros jogos por aí. Além de tudo isso, uma composição excelente da trilha sonora, com certeza, o tema Stand By Me e a composição de batalhas estão entre as minhas favoritas. O jogo será lembrado possivelmente como uma das melhores trilhas sonoras após a era de Nobu Ematsu, que era um dos grandes compositores da série até o Final Fantasy XII. Final Fantasy XV conseguiu e mostrou ao seu público o que ele queria. Apesar de alguns pontos fracos, como missões secundárias repetitivas e algumas câmeras que incomodam a visão em ambientes muito fechados, nada disso atrapalha a jornada gratificante que o jogo apresenta. Sem medo de inovar e mesclar as culturas, Hajime Tabata, o diretor do jogo, e toda a equipe da Square Enix conseguiram um excelente trabalho, trazendo pessoas novas a se interessarem pela franquia, bem como agradar os mais velhos fãs chatos e saudosistas da série. E depois de dez longos anos, nada melhor do que jogar um Final Fantasy digno de receber esse nome. Final Fantasy XII